E pequenas histórias que vem aí a partir do que é se sentir torcedor, se sentir sofredor. Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Anchieta Filho, âncora da Rádio Nacional de São Paulo. Você gosta de futebol? Acompanha futebol? O Museu do Futebol, aqui em São Paulo, está promovendo o primeiro concurso de crônicas. A diretora técnica do Museu, Marília Bonas, deu todos os detalhes desse concurso no Revista Brasil. O âncora da Nacional Rio, César Fatioli, e o editor da Agência Brasil, Aécio Amado, também participaram da entrevista. Vamos ouvir. Então, eu queria que você falasse como é que vai acontecer, como é que vai ser esse primeiro concurso de crônicas. Bom, é um concurso que tem aí por objetivo valorizar a produção de crônicas esportivas. E as crônicas são algo muito importante pra gente no Museu do Futebol. Ao longo da exposição inteira, a gente traz trechos de crônicas do Nelson Rodrigues, de outros grandes cronistas, expressões que ficaram pra história por meio das crônicas. É um concurso realizado em parceria com a revista Placar. O vencedor, inclusive, tem aí a crônica publicada numa edição impressa da Placar. Tem que ser textos inéditos, de tamanho máximo de 3.300 caracteres. Também pode ser menor de 18 anos e participar. E a gente tem um prêmio, o primeiro prêmio de R$ 2.000,00 e essa crônica publicada. Um segundo prêmio de R$ 1.500,00 e um terceiro prêmio de R$ 1.000,00. E aí, também, em segundo e terceiro lugar, tem a crônica publicada no nosso site. O prazo pré-envio é até o dia 13 de julho. Quem tiver interessado pode entrar ali e preencher um formulário no nosso site, que é www.museudofutebol.org.br. E a gente tem na comissão julgadora a jornalista Mili Lacombe, o editor da revista Placar, o Fábio Altman, e a Renata Beltrão, que coordena a área de comunicação do Museu do Futebol. Agora, Marília, é uma crônica exclusivamente aqui pro Brasil, em português. Pode ter também participação internacional? São crônicas em português, mas podem vir, né? Enfim, de brasileiros que estejam fora do Brasil também, pra poder falar de futebol. Mas a ideia é que a gente também valorize essa modalidade entre jornalismo e literatura que é tão importante pra gente no futebol brasileiro. Bom, Marília, o Revista Brasil tá com a Nacional de Brasília, Nacional do Rio de Janeiro, a Amazônia, os Solimões, e vamos ao âncora do Rio de Janeiro, o César Fatioli. César, vou te confessar uma coisa. Eu, muitas vezes, gosto mais de ler uma crônica do que ler o próprio noticiário de futebol. E você? Também, também. O noticiário quase sempre a gente já sabe que já rolou, né? É muito, ainda mais agora, né? Tudo na internet. A crônica tem o sabor, tem a descrição. Eu sou do seu time, cara, o Anchieta Filho. E você tem alguma pergunta pra Marília? Tenho, tenho sim. O concurso, ele prioriza estudantes, público em geral. Profissionais da escrita podem concorrer ou não. E se tem algum tipo de oficina, alguma coisa pra despertar esse gosto pela escrita na rede escolar. Alguma visita guiada ao museu, alguma contação de histórias pelos avôs craques, alguma coisa desse tipo. Porque um concurso desse é uma oportunidade muito grande de alimentar, né? Porque não é nem o caso de despertar, porque a internet teve esse condão de fazer muita gente escrever, blogs, etc. Mas de alimentar essa paixão pela escrita. Olha, o concurso não tem. Enfim, qualquer pessoa pode participar. Ele não é focado só, por exemplo, no público escolar. Inclusive, é nosso desejo que a gente receba crônicas de diversas gerações. Até porque essa cultura da crônica é algo que é muito forte, em especial no jornalismo brasileiro. Então, a gente também quer trazer diversas gerações, trazendo exatamente essa questão do humor, da crítica. Pode ser uma ficção. Pode ser uma fantasia. Vamos supor que a gente não tivesse perdido o 7x1, né? Então, como que seria o futebol brasileiro depois disso? Então, a ideia é que a gente escolha três crônicas. Esse comitê vai escolher três crônicas também de gerações diferentes. E aí, no site do Museu do Futebol, tem, enfim, ali uma série de textos. A gente não tem oficinas, especificamente, ou um material voltado para a redação de crônicas em específico, mas a gente tem muitos textos e muitas recomendações de textos ali que as pessoas podem explorar. É, pelo posto, a senhora deve ser uma leitora inveterada, né? Eu sou. De cabeça, sim, eu lembro do Nelson Rodrigues, né? Principalmente nas campanhas de 58 e 62, do Drummond, lembrando da derrota de 82, dizendo que viu gente chorando na rua, do trabalho recente do Tostão. Quem a senhora listaria, recomendaria, para quem quer ver esse casamento, esse casamento, infelizmente, nem tão frequente, do futebol com a escrita? Por onde a pessoa começaria para mergulhar nesse universo? Olha, eu, particularmente, gosto muito das crônicas do Nelson Rodrigues, porque tem um humor e tem, enfim, né? Por exemplo, todas as crônicas em relação à Copa de 50, ao Maracanazo, é algo que traduz muito o espírito do tempo, traduz muito a importância do futebol. A própria Amíli Lacombe, que é, e também trabalha com a gente, enfim, voluntariamente, aí não só nessa seleção, mas no nosso comitê de curadoria do museu, também traz muitas crônicas, mas acho que o grande clássico mesmo, para mim, no meu ponto de vista, é o próprio Nelson Rodrigues. Obrigado, Anchieta, filho. Obrigado, César Fatioli. Agora, Marília, vamos à Brasília, vamos ouvir a pergunta do editor da Agência Brasil, que também adora ler colunas de futebol, falar colunas não só do seu time, o Vasco, mas de uma forma geral. A sua pergunta é, senhor Amado. Muito bom dia, Marília, é um prazer falar contigo, já que a senhora colocou o Nelson Rodrigues, para mim, ele é o top das crônicas esportivas no Brasil. Expressões como sobrenatural de Almeida, né? Que é bastante criativo quando ele falava do jogo que o time que merecia ganhar acabava perdendo, ele falava que foi o sobrenatural de Almeida, principalmente se referindo ao seu querido Fluminense, que o clássico Fla-Flu foi criado dez minutos antes de Deus criar o mundo. Então ele tem essas expressões, como também o João Saldanha, né? Que criou a expressão na zona do Agrião. E recentemente o Oston Rodrigues, que fala dos Geraldinos e Arquibaldos, se referindo a torcedores que ficavam na arquibancada e os torcedores que ficavam ali na geral do Maracanã. Dentro dessas expressões que enriquecem o futebol, Marília, eu gostaria de saber de você, porque a gente vê que é uma categoria única para todo mundo, seja profissionais, amadores, estudantes, como é que vai ser, como é que o júri que vai avaliar essas crônicas, vão estabelecer algum tipo de critério em relação a cada uma dessas categorias, profissionais, amadores, estudantes, ou vai analisar de uma forma geral, sem olhar quem assinou? Vai analisar de uma forma geral, sem olhar quem assinou, né? Mas claro que vem muito, eu acho que isso é uma beleza da crônica esportiva. É o sabor que ela traz, né? Então a crônica esportiva, diferente de outras frentes aí que ficam entre o jornalismo e a literatura, ela tem essa coisa do humor, ela tem essa coisa da concisão, ela tem essa coisa de ser leve, né? Então vai ser analisada numa perspectiva mais geral, e o nosso desejo é claro que tem aí uma representatividade também, geracional, regional, né? Então pra gente também interessa muito trazer essas vozes de diferentes gerações, mas que trazem aí um material de grande qualidade, a partir dessa linguagem mais estruturada da crônica mesmo. Marília, o tema torcida é um tema rico, né? Oferece vários viés pra uma crônica. A gente sabe que passamos aí quase dois anos sem a torcida, participando dos jogos em função da pandemia, e mostrou como o futebol sem torcida fica triste, fica sem motivação. Quem propôs esse tema à torcida? Esse tema é um tema muito importante pra gente no Museu do Futebol, exatamente, né? Como você tava comentando, dos Geraldinas, enfim, a mudança do que é essa experiência do torcer na história do Brasil, né? É algo chegando hoje, né? Essa questão da arenização cada vez, enfim, mais caro pra poder ir no estádio, e ao mesmo tempo quão insubstituível é essa experiência coletiva do estádio. Por outro lado, o quanto as novas gerações também encontram outros caminhos, vai todo mundo pro bar, todo mundo vem em casa. Então, a nossa ideia de trazer torcida é como você torce, com quantidade de ritos e pequenas histórias que vem aí a partir do que é se sentir torcedor, sentir sofredor, né? Então, vem muito, de alguma maneira, o que é o histórico do torcer no futebol brasileiro, é um dos temas do Museu do Futebol, e a gente vem trazendo esse debate também do que é o impacto dessa mudança dos estádios hoje nos torcedores, que agora não tem mais geral, agora é muito mais caro, né? Então, como que é isso desse lugar coletivo, que era um lugar muito democrático, onde são esses novos espaços? Então, esse é um grande tema pra gente no Museu do Futebol, e por isso que a gente escolheu aí como um gancho pra essa criação. É só mais uma pergunta, Marília, com relação a essa questão da torcida, tem um lado muito negativo, que é a chamada violência das torcidas, que tem causado aí mortes, né? E tirado, inclusive, a torcida que vai torcer dos estádios, esvaziando um pouco os estádios. Esse tema, as pessoas podem entrar nessa questão de dizer, olha, a violência no futebol, nas torcidas, tem atrapalhado a verdadeira condição de ser torcedor, de amar o seu time, se apaixonar pelo futebol. Essa linha da violência também pode ser abordada? Também pode ser abordada. Eu acho que todas as maneiras de iluminar o tema, de trazer o tema, estão, enfim, permitidas no jogo, né? Inclusive, o impacto disso, né? Hoje, você não consegue entrar no estádio com bandeirão, você não consegue entrar, enfim, tem várias... Tem um impacto até visual, né? Dessa mudança da violência nos estádios, e o fato de você não poder entrar nem com papel num estádio, porque senão pode queimar e pode causar alguma coisa. Então, é bem... Pra gente, também, é um tema importante trazer isso, né? É, tem um comportamento, né? Que tem o torcedor que só veste a camisa quando chega no estádio. Quando ele sai, ele tira a camisa com medo de sofrer represália dos torcedores adversários, aqueles violentos que eu não considero os torcedores. Realmente, isso... Eu fico feliz que esse tema... Feliz no sentido de trazer esse tema para uma crônica também, porque os grandes cronistas do passado registravam justamente esse lado mais lúdico do torcedor, né? Da história, né? Não, é bem importante pra gente trazer todas as questões, os grandes temas de torcida no estádio, do torcedor, esses espaços todos diferentes, né? Hoje, cada vez mais, é difícil você saber onde o seu jogo vai passar. Então, ah, não tá necessariamente na TV aberta. Então, se é uma pessoa, né, de uma geração mais velha, como é que vai conseguir ver na internet? Aí, ouve pelo rádio. Por outro lado, tem uma coisa muito bonita, que é ser torcedor. Você tem camadas de experiência, né? Tem muita gente... Agora não pode mais entrar de radinho em muitos dos estádios. O que é uma tristeza pra gente, porque era um clássico ir pro estádio e ficar com o radinho ouvindo a narração, né? Mas tem muitas linguagens que se sobrepõem. A internet, o rádio, a TV, né? E aí, desde lembrança, sei lá, do Canal 100, de como via isso no cinema, até mesmo lembranças de uma pelada, de um jogo da Várzea. Então, pra gente, passa por tudo isso. É bem aberto exatamente pra gente dar conta dessa diversidade que faz com que seja o futebol seja tão importante pra gente no Brasil. Anchieta, filho. Muito obrigado, Aécio. Marília Bonas, pra encerrar, qual a expectativa do Museu do Futebol? O número de crônicas que devem ser apresentadas para o concurso? Bom, a gente tem como prazo final pra envio dia 13 de julho, mas a gente já recebeu 80 crônicas de todas as regiões do país. Então, a gente imagina que a gente chegue em umas 200 crônicas e fazemos aí votos de que mais gente mande crônicas e que esse seja, de fato, só o primeiro concurso de crônicas do Museu do Futebol e que isso possa ser uma nova tradição que a gente inaugura. Bem, a senhora e o restante da comissão julgadora devem ter bastante trabalho, então, hein? Bastante trabalho, mas é um trabalho saboroso, né? Então, tá todo mundo bastante feliz. Agradecemos, então, a Marília Bonas, diretora técnica do Museu do Futebol, falando sobre o primeiro concurso de crônicas do Museu do Futebol. Eu não posso encerrar a entrevista sem mencionar outro grande cronista, o Armando Nogueira. O Armando Nogueira, que foi diretor da TV Globo, também é outro grande, né, Marília? Muito, muito, muito grande mesmo, né? O Armando Nogueira tá lá. Tem, inclusive, um auditório. A gente tem uns espaços dedicados aos nossos cronistas no Museu. Muito obrigado, Marília. Bom dia pra você. Bom dia, obrigada. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. e compartilhe.